Nosso assunto agora é fusão de imagens. Praticamente, o que consiste em uma fusão são duas ou mais imagens. E nesse momento, nós começamos a trabalhar com uma paleta muito importante no Photoshop chamada Layers. Acompanhe. Nesta imagem, eu já tenho a seleção do fundo salva. É a mesma imagem que estávamos usando nos assuntos anteriores. Eu estou no menu Select e vou chamar a seleção salva pelo comando Load Selection. Abriu a tela Load. Eu escolho então o canal de seleção que armazenou a seleção do fundo. E no OK, nós carregamos a seleção novamente. Apenas um detalhe. Para manter a seleção salva no arquivo, eu devo salvar o meu trabalho em formato PSD. A seleção foi carregada pelo fundo. Preciso inverter a seleção. Vou então no menu Select e uso o comando Inverse. Agora a seleção está na flor. E a ideia é pegar esta flor e jogar sobre outra imagem. Esta imagem já estava aberta, apenas minimizada. É a imagem de uma duna. E tem duas maneiras de trazer a flor para cima da imagem duna. Ou eu arrasto, ou eu faço o Copy e o Paste. Vamos optar pelo Copy e Paste. São comandos que nós usamos quase que a tempo integral, porém não são do Photoshop, e sim comandos do sistema operacional. Então, mais uma vez, na imagem da flor, basta clicar sobre ela, vou até o menu Edit e uso o comando Copy. O que nós temos agora é uma cópia desta imagem na área de transferência do computador. Indo para o outro arquivo, trazendo a imagem da duna para frente. Volto no menu Edit e uso o comando Paste de colar. O que acontece? Nós temos agora duas imagens no mesmo trabalho. E estas imagens vão ser gerenciadas pela paleta Layer. Vou descolar um pouco a paleta Layer e trazer aqui para cima, para que a gente possa verificar o que está acontecendo. A imagem que recebeu a flor chama-se duna. Todas as imagens já possuem uma camada padrão chamada de background. Então, neste caso aqui, na paleta Layer, além do background, que é a própria duna, eu tenho agora o Layer número 1. Este nome, inclusive, é o próprio Photoshop quem dá. E este Layer 1 é justamente o responsável por armazenar ou por gerenciar aqui a imagem da flor. O que eu posso fazer com este Layer? Na caixa de ferramentas, no mesmo grupo das ferramentas de seleção, existe uma seta logo no topo. Esta ferramenta se chama Move. Eu posso clicar, segurar e mover uma imagem sobre a outra. Além de poder mover uma imagem sobre a outra, a paleta Layer permite que nós façamos algumas alterações com relação às cores e às luzes pelos modos de mesclagem. É uma lista um pouco grande, mas que nós vamos falando sobre ela no decorrer do curso. Por exemplo, se estiver no modo normal de mesclagem, nós vamos enxergar as imagens de forma íntegra. Mas se eu, por exemplo, selecionar o modo Overlay, que é o modo que geralmente esquenta ou dá prioridade às cores quentes, nós temos uma mescla que não é uma transparência. Esta mescla, se nós repararmos aqui na paleta Layer, a opacidade permanece em 100%, mas a mescla acontece por calcular cores do background e as cores do Layer número 1. Existem várias mesclas. Geralmente, cada característica é separada por um bloco dentro desta lista. Nós temos opções para escurecer, opções para clarear, opções para trabalhar cores e contrastes, opções para sempre trabalhar nas cores complementares e assim por diante. Fora as mesclagens, nós também temos a opção de opacidade na paleta Layer. Aqui eu rebaixei um pouquinho de 100% para 60% de opacidade e vou retornar na mescla normal. Fica mais fácil de verificar, então, o que faz a opção opacidade dentro da paleta. Além da questão da fusão inicial que nós começamos a abordar, uma vez que uma imagem permanece em uma camada específica, nós também podemos transformar esta imagem, de forma um pouco semelhante à seleção que nós vimos no começo. Então, para isso, no menu Edit, nós vamos encontrar o comando Transform. E dentro dele, uma lista bastante generosa de vários efeitos, como, por exemplo, o Scale, onde eu posso ampliar ou reduzir a imagem. Não é mais a seleção. Rotate, para você rotacionar a imagem. O Skill, ele deita a imagem. E outros comandos com rotações já pré-determinadas, rotações livres e espelhamentos. No caso, eu vou usar o Scale para ampliar um pouco esta imagem. Então, quando você seleciona uma dessas opções, o Photoshop novamente apresenta pontos de controle ao redor da seleção, que, no caso, servirão apenas para ampliar a imagem. Se eu seguro a tecla Shift, enquanto faço a ampliação, eu mantenho a proporção da imagem. Se, por acaso, eu pegar qualquer um dos pontos de controle sem o Shift, eu acabo por deformar a imagem. No final, para confirmar o transforme, enter novamente. Existem vários trabalhos de fusões, vários trabalhos de montagens. Vamos procurar abordar a maioria deles. Mas este, especificamente, é um caso bastante interessante, porque você combina operações com seleções e as operações de fusão. O que nós vamos fazer agora aqui é determinar uma área, no caso, o céu dessa paisagem, e vamos encaixar uma nova paisagem ali dentro. A fusão de encaixe é bastante interessante, porque eu não preciso utilizar, por exemplo, a borrachinha, que é uma ferramenta de interferência manual para apagar algumas áreas, porque nós encaixamos a nova imagem dentro de uma seleção. Primeira coisa a resolver é a seleção. Neste caso, aqui, analisando a imagem, me parece que a varinha não é a melhor opção. Talvez laço magnético, por quê? Existe um contraste bom aqui embaixo. Mas também nada impede de você escolher entre varinha e o laço e gerar a sua seleção. Procure sempre ver a melhor maneira onde você consiga qualidade e produção ao mesmo tempo. Então, eu estou com o laço magnético e vou começar traçando no topo desta duna. reparem que o laço praticamente faz a seleção aqui sozinho. Esta é uma área bastante boa. Agora, o que preocupa um pouco são os cantos, mas também não há problema, nós podemos somar. É interessante que aconteçam algumas falhas para nós relembrarmos alguns assuntos anteriores. Neste caso, então, eu tenho quatro cantos com falhas que eu vou somar utilizando o primeiro laço, mas sem esquecer de marcar antes a opção Edit to Selection. Marcando esta opção, o laço vem com aquele sinalzinho de mais e eu vou envolver as áreas que eu quero somar na seleção. Você clica e segura e faz como se fossem elipses ao redor destas áreas que você quer somar. Então, também, de uma forma bastante simples, conseguimos gerar a seleção. O que nós precisamos agora é determinar qual será a imagem a ser encaixada neste espaço. Eu já tenho o arquivo aberto, vou trazê-lo para frente, é uma paisagem totalmente diferente, vou selecionar totalmente esta imagem, pelo menos select, e o comando all. Selecionar tudo. e vou jogar esta informação para a área de transferência do computador. Vou de novo no menu Edit e vou fazer Copy. Nas tarefas posteriores, não vou mais citar sobre Copy e Pace, porque já devemos saber como fazer isso. O Copy já foi feito, eu posso fechar esta imagem, o que também libera mais memória para trabalho, não vou salvar as alterações, e dentro desta área, nós encaixamos a outra imagem através do menu Edit, só que agora, ao invés de usar o comando paste comum, eu vou usar o paste into, é um paste que encaixa a imagem dentro de uma seleção. Repare, clicando em paste into, nós temos a fusão de encaixe, pronta. Toda vez que você faz paste ou paste into, o Photoshop cria um layer para receber a imagem. No caso do paste into, nós temos um layer a mais, ele fica do lado direito da imagem que chegou. Esse layer do lado direito tem um nome, é chamado de layer de máscaras. E o princípio é bastante simples. Se você reparar, nós temos o encaixe exatamente no contorno da duna que foi feito por uma seleção. E quando eu faço o paste into, o Photoshop cria do lado do layer da imagem, um outro layer que é exatamente a seleção que nós determinamos. Esse layer, como eu já disse, damos nome de layer de máscara. O funcionamento é assim, a área branca da máscara mostra a imagem que está deste lado. A área preta esconde a imagem deste layer. Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho do ícone da paleta layer. Todas as paletas, geralmente, tem um submenu aqui do lado. E o último comando da paleta layer, chamado palette options, serve para que eu possa aumentar o tamanho dos ícones dos layers. Vou pegar aqui a opção com o ícone maior. e quando eu der ok, eu tenho os ícones com uma visualização bem melhores. Então, só para retomar, o Photoshop criou um layer de imagem quando eu fiz o paste. Mas quando ele entendeu que era o paste into, além do layer da imagem, ele criou também um layer do lado direito chamado layer de máscara. Esse layer é resultado da seleção. Então, se você marcar o layer da imagem, clicando sobre ele, você pode, com a ferramenta Move, deslocar a imagem por trás da máscara. Veja que interessante. Se você quiser também, é possível deslocar a máscara, mas não seria o caso para esta fusão. Por enquanto, então, nós estaremos fazendo a fusão de encaixe deslocando apenas o layer da imagem. A 5 , O o edito, que . E . . .